Olá, boa noite! Começa agora o Informativo TV Ufima. Veja o que é destaque hoje. Ayrton Pestana é inocentado do assassinato de Diogo Sarney. Academias de ginástica vão poder reabrir na próxima segunda-feira. Cine Lume faz vaquinha virtual para evitar fechamento. Consulta ao calendário de saques do FGTS emergencial é liberada. E os números da Covid-19 no Maranhão e no Brasil. Agora, no Informativo TV Ufima. Ayrton Pestana foi inocentado do assassinato do publicitário Diogo Costa, morto na última terça-feira com um tiro no pescoço na Lagoa da Jansen. Desde a acusação de Ayrton, a família alegava a inocência do rapaz e começou a reunir provas de que ele não havia cometido o crime. Ontem, familiares e amigos fizeram uma passeata exigindo a soltura de Ayrton. Vídeos também foram apresentados e mostraram que o carro usado no momento do crime não pertence à família do jovem. Imagens comprovam que no momento do assassinato de Diogo, o carro estava parado próximo a um posto de combustível. Uma perícia também foi feita no veículo da família e descartou o uso do carro no momento do crime. Ayrton foi solto na noite de ontem. A polícia continua a busca pelo assassino de Diogo Costa. Academias de ginástica poderão reabrir na próxima segunda-feira, seguindo o protocolo de segurança contra a Covid-19. Esse foi um dos anúncios do governador Flávio Dino durante a entrevista coletiva online na manhã de hoje. O governador Flávio Dino iniciou a coletiva virtual destacando que a taxa de letalidade por Covid-19 no Maranhão é uma das menores do país e que no estado dobrou o número de pessoas curadas da doença. Nessa curva laranja, nós temos o número de pessoas curadas do coronavírus. Vejam que é uma trajetória ascendente, ou seja, se ampliam os casos, porém, como a nossa letalidade é uma das menores do país, cerca de metade da média brasileira, no que se refere a percentual, isso faz com que nós tenhamos uma curva de recuperados bastante promissora. Após esse panorama, ele exibiu um quadro mostrando a ocupação de leitos no Maranhão. Quem olha apressadamente vai dizer que a taxa de ocupação aumentou. Não, é porque nós fizemos uma redução de leitos dedicados ao coronavírus. E pudemos fazer ampliação em São Luís se houver necessidade que Deus nos livre. Tivemos o cuidado também de verificar que a Prefeitura de São Luís e o Hospital Universitário também têm leitos vagos e a rede privada também. Flávio Dino ressaltou que começou o processo de devolução de prédios privados ocupados para atendimento de pessoas com a Covid-19. Além disso, ele também iniciou o processo de desativação dos leitos na rede pública que estavam exclusivos para as pessoas com a doença. Abrimos os hospitais de Pedreiras e Lago da Pedra. Estamos abrindo amanhã, sábado, o Hospital de Viana. Na próxima semana, temos programado o Hospital de Santa Luzia do Paruá, em seguida, Passo do Lumiar e assim sucessivamente. O governador Flávio Dino reafirmou que a partir da próxima segunda-feira, dia 22, as academias em todo o estado estão liberadas para retornarem às atividades. Já bares e restaurantes poderão voltar a funcionar com os serviços presenciais a partir do dia 29 deste mês. Todos esses locais precisarão seguir as regras sanitárias e serão fiscalizados pelo governo do estado. Em relação ao retorno do Campeonato Maranhense de Futebol, Flávio Dino autorizou a volta dos treinos das equipes em julho e dos jogos para o mês de agosto. Na área da educação, o retorno das aulas presenciais em escolas e faculdades também serão no mês de agosto. Tudo isto vai estar no meu decreto como de atribuição, no caso da rede estadual, da Secretaria de Estado da Educação, no caso das redes municipais, dos senhores prefeitos e das senhoras prefeitas, no caso das universidades públicas ou privadas, faculdades públicas ou privadas, a atribuição de fixar os protocolos pedagógicos serão enunciadas como sendo dos respectivos colegiados superiores. E já está disponível a consulta da data do pagamento do FGTS emergencial ou de até R$ 1.045. As consultas podem ser feitas no site fgts.caixa.gov.br, pelo Disque 111 ou ainda pelo aplicativo FGTS Caixa. O trabalhador pode optar por não fazer o saque emergencial ou devolver o valor para a conta do FGTS, caso já tenha sido creditado para saque. Mas, para fazer isso, deve informar a Caixa pelo menos 10 dias antes do depósito ser efetivado. Os valores serão creditados a partir do dia 29 de junho na conta Poupança Social. Já estão abertas as inscrições para o minicurso Fotografia, História e Linguagem, que será ministrado pela professora Jane Maciel, do Departamento de Comunicação Social da UFMA. As aulas são destinadas a estudantes de comunicação social, das habilitações de relações públicas e jornalismo. Mas o público em geral também pode participar. O minicurso será gratuito dos dias 22 ao dia 26 deste mês. Esta é mais uma atividade em comemoração aos 50 anos do curso de comunicação social da UFMA. Outras informações no endereço eletrônico que aparece aí na sua tela. E vamos aos números desta sexta-feira da Covid-19, de acordo com os boletins das Secretarias Estaduais de Saúde. O Brasil já registrou 47.748 mortes, 978.142 casos estão confirmados e mais de 482.102 pessoas estão recuperadas da doença. Pelo terceiro dia consecutivo, o Brasil registra mais de 1.200 mortes em apenas 24 horas. No Maranhão, são 1.607 óbitos, 61.091 casos confirmados e 41.773 pessoas estão curadas da Covid-19. 21.665 pessoas estão em isolamento domiciliar. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na capital é de 92,61%. Em Imperatriz, 77,78%. E a taxa correspondente às demais regiões é de 78,33%. O boletim também informa que 1.674 profissionais da saúde já foram infectados pelo novo coronavírus, 135 ainda estão em tratamento e 33 óbitos já foram confirmados. E no próximo bloco, Sine Lume faz vaquinha virtual para evitar fechamento.